Boa tarde a todos e todas aqui presentes, agradecer o convite do professor Fred para estar aqui dialogando com vocês, porque na verdade a gente não vai fazer uma palestra, a gente vai fazer um diálogo, uma reflexão sobre o momento atual que a gente está vivendo hoje, que se dá em várias dimensões, na dimensão social, na dimensão histórica, política, cultural e educacional. Então, para iniciar, eu vou seguindo aqui algumas ideias que o professor Emmanuel colocou, eu acho importante primeiro a gente pontuar qual é a natureza do governo que nós temos hoje, do governo Bolsonaro. E aí eu quero destacar algumas questões. Primeiro, nós temos um governo que é mais militar do que é civil. O que eu estou dizendo isso? Porque militares ocupam postos estratégicos dentro do governo, dentro do interior do Estado brasileiro. Então, isso faz uma diferença enorme, porque nós temos sempre, todas as medidas do governo estão atreladas à ameaça permanente de uma intervenção militar, de uma intervenção militar, de um cerceamento das liberdades democráticas, de um cerceamento da expressão, da liberdade de expressão, onde nós vimos ultimamente que o STF se coloca com a ideia de investigar na internet postagens contra membros do STF. Isso demonstra aí um cerceamento, uma tentativa de cerceamento da liberdade de expressão, que tem tudo a ver com a natureza desse governo que é Estado. Temos também aí, dentro da natureza desse governo, nós vamos ter também um super ministério, que é o ministério que é ocupado pelo Paulo Guedes, que foi indicado pelo Olavo de Carvalho, e esse super ministério, ele vai congregar pastas importantes dentro da estrutura do Estado, que é a fazenda, o planejamento e indústria, comércio exterior, concessões e privatizações. Ou seja, aí nós temos, nas mãos de uma pessoa, que tem uma formação e uma visão de mundo ultraliberal, e ele vai concentrar todos esses poderes, no sentido de implementar um projeto, que é o projeto do governo Bolsonaro. Que projeto é esse? Um projeto que nós consideramos que é entrevista. Na última visita que foi feita aos Estados Unidos, isso ficou ainda mais evidente. No próprio programa que foi colocado para análise da população na época das eleições, Isso já estava escrito lá, mas isso vai se tornando evidente a cada medida, a cada ação, a cada fala, né, do presidente Jair Bolsonaro. E nesse projeto tem como ponta de lance exatamente entregar o país às empresas internacionais, As empresas, sobretudo americanas, e de facilitar toda a ocupação de nosso território por essas forças, né. Então nós vamos ter aí a questão da base Alcântara, né, que vai ser utilizada, segundo o próprio exendiz, que está aberto para a utilização norte-americana. Nós temos aí a entrega do pré-sal, nós temos aí a retirada de direitos sociais, através da reforma da Previdência, né, Que está posta aí para ser colocada em votação. Nós temos um governo que faz apologia à tortura, já fazia isso na sua campanha, Que faz apologia da violência e que faz apologia aberta da ditadura militar, né. Recentemente foi divulgado nas redes sociais um vídeo do Planalto colocando como a ditadura militar foi importante para o Brasil, né. Como a intervenção militar foi uma necessidade daquele momento para salvar o país, né, do comunismo, Daqueles que queriam implementar o terror na sociedade, esse é o discurso que está vinculado nesse vídeo, né. E chamando também a comemoração, ontem, no dia 31 de março, aos 55 anos da ditadura militar. Então, essa é a natureza do governo que a gente tem. Então, se o governo tem essa cara, tem essa face, né, nós só podemos esperar desse governo ataques às lideranças sindicais. Mas, Emmanuel falou da questão da prisão do Lula e da permanência da prisão, né, a permanência do ex-presidente Lula como um preso político, né. E toda a tentativa de aumentar o número de processos contra o ex-presidente, de criação de novas acusações. E também é um governo que é cercado de polêmicas, né. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, mas é um governo incompetente. Na minha percepção, é um governo que tem a incompetência também. A incompetência de fazer porque não elaborou de forma técnica suas medidas, seu planejamento estratégico. Também tem isso, mas na minha percepção não é só isso, né. Na minha percepção, todos os outros, por exemplo, na área de educação, todo o desmonte que está sendo feito da educação não é por mera competência. Porque é um projeto de classe mesmo de desmontar a educação brasileira, né. De destruir todas as políticas públicas na área de educação, na área da saúde, na área da previdência, né. Para retirar realmente todos esses direitos que a população brasileira conseguiu as duras penas através de suas lutas históricas, né. E é um governo também que, na minha concepção, ele é permeado de disputa de frações no interior do próprio governo. Então, as polêmicas que vão acontecendo, elas vão acontecendo a partir dessa disputa entre as frações que estão no governo. Aqui eu vou destacar algumas polêmicas, né, que saiu na mídia, né, as principais polêmicas que esse governo vem realizando. Eu vou destacar aqui algumas que eu acho que é importante. O Emanuel falou de uma, logo no início do governo, o governo que foi no 2 de fevereiro, né, a governação de 1º de janeiro, com um mês, isso já acontece. Que foi o ministro da Educação, Ricardo Vélez, dizer a uma revista que o brasileiro é canibal, né. Quer dizer, que rouba as coisas dos hotéis, né, as coisas dos aviões, né. Ou seja, que o brasileiro, ele não tem educação nem doméstica, tá certo? Então, o que que isso representa vindo de um ministro da Educação? É mais do que uma, 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 posso dizer, mais do que uma ignorância em relação ao povo brasileiro. É um ataque ao povo brasileiro, é uma afronta, né. Então, é um ministro que está em uma pasta primordial para a educação e ele afronta abertamente o povo brasileiro. Então, isso não poderia ter passado dessa forma, essa de uma forma aceitável. Nós não podemos aceitar que o ministro, né, venha atacar o povo brasileiro dessa forma. E isso é, faz parte dessa natureza desse governo, diz respeito ao povo brasileiro. A outra foi quando ele envia uma carta às escolas pedindo que crianças sejam filmadas durante a execução do hino nacional. Isso também demonstra, inclusive, um ataque ao estatuto da criança e do adolescente. Quer dizer, você filmar crianças e jovens sem a permissão dos seus pais. Mas, é mais do que isso. É obrigar, intervir na autonomia da escola, né, uma autonomia relativa, que a gente sabe que a escola tem uma autonomia relativa. Mas, é retirar da escola qualquer autonomia que a escola possa ter. De fazer a gestão da escola, de decidir que valores, né, que comportamentos, qual a formação que deve ser dada a esses alunos dentro do interior das escolas. E colocar, de forma autoritária, né, disseminando valores que nos remetem, não à questão, no sentido de que é o hino nacional, não é isso. Porque isso estava atrelado a um contexto de autoritarismo que o Brasil passou e que nós não queremos que ele retorne. Então, isso está atrelado também à apologia da ditadura militar. O outro foi, depois ele volta atrás dessa carta, né, retira essa necessidade, essa obrigação. A outra foi a Yolene Lima, que foi anunciada como secretária executiva, mas o nome dela depois não foi publicado. Onde ela disse que agora, ela disse, no vídeo também que está circulando pela internet, que a organização curricular, ela deveria partir dos princípios bíblicos das escrituras sagradas. Isso é outra coisa que a gente vai analisar, quais as implicações disso para a organização curricular. Vou colocando aqui as colentas, depois a gente vai analisando uma a uma. A outra foi a exoneração do presidente do Inep, o pedido de demissão de alguns membros, né, por disputas internas, dentro do próprio governo, que isso traz implicações para a educação, que é o que a gente vai passar a analisar. Então, esse é o pano de fundo da análise educacional que eu vou fazer no governo Bolsonaro, tá, submerso nesse contexto aí. Para a educação, quais são as implicações disso, né? Nós vamos ter aí, na educação, quando o ministro Ricardo Vélez assume, o que ele diz? A primeira afirmação dele, ele diz que vai retirar do MEC das universidades o marxismo cultural, tá? Então, você já vê que essa é uma posição ideológica conservadora, né, que aponta para uma perseguição ideológica, né, das pessoas que trabalham no próprio MEC e da comunidade universitária que está no interior das universidades. Então, a partir disso, ele vai desencadear ações de patrulhamento ideológico. Então, nós vamos ter esse tipo de ação na tentativa de colocar, por exemplo, o Exame Nacional do Ensino Médio, que o Exame Nacional do Ensino Médio, antes de ser realizado as suas provas, precisariam passar por uma espécie de censura, né, para ver o conteúdo que tem nas provas do Ensino Médio. Ora, quando o Exame do Ensino Médio surgiu, que foi em 98, no contexto do governo Fernando Henrique Cardoso, o que se discutia em relação ao Enem eram as questões pedagógicas, eram as questões de como o Enem foi formulado, de como ele foi introduzido através de uma verdadeira disputa política com as universidades, introduzido como forma de exame, né, de ingresso. Então, essa era a questão que norteava a análise do Enem. Ou seja, qual é a concepção pedagógica que está no Enem, que estava no Enem e que ainda está no Enem? O paradigma das competências. Então, as críticas a esse paradigma eram o que dava o suporte para a análise do Enem, né. A forma de cortação de determinadas faculdades, institutos e algumas universidades privadas, no sentido de que isso fosse utilizado como forma de ingresso, uma centralização da avaliação de ingresso, do acesso. Então, isso era o que a gente discutia nessa época. Hoje, o que que está pautando a discussão do Enem? É saber qual é o conteúdo do Enem. Ou seja, qual é o conteúdo dessas provas, para que o governo diga se é um governo apropriado ou não apropriado. Se é um conteúdo que tem a ver com a posição ideológica do governo ou não. Então, isso é muito grave, porque no lugar da gente estar discutindo concepções pedagógicas, paradigmas pedagógicos, a universalização do acesso ao ensino superior, o aumento das matrículas no ensino superior, para que a população eleve o seu patamar cultural, nós estamos colocando um empecilho para a formação plena das pessoas. Porque você, a partir dessa ótica, você está querendo patrulhar e cercear o conteúdo que está inserido dentro do exame. A outra coisa é o esvaziamento da escola como espaço de ciência e arte. Como eu coloquei para vocês, quando a Yolene Lima coloca que a organização curricular deve ser trabalhada a partir da perspectiva dos livros, das escrituras, colocando que a matemática tem que partir, o seu ensino tem que partir da criação de Deus de todas as coisas. Então, você vai ensinar matemática, você vai ensinar biologia, você deve ensinar todas as áreas de conhecimento a partir de uma visão teológica. Então, isso é muito perigoso, porque você retira da escola a identidade da escola como espaço de ciência. Você retira a ciência e você coloca a visão da religião, a visão da religião de forma particular. Então, para mim, a religião é uma questão de forma íntima, respeito a todas as religiões, mas a escola é um espaço de ciência e de arte. Essa é a perspectiva que nós, como educadores comprometidos com a escola pública, devemos defender. Porque isso tem implicações epistemológicas, isso tem implicações metodológicas, tem implicações ontológicas, ou seja, que tipo de indivíduo a escola vai formar, que tipo de sociedade nós defendemos. Então, isso tem a ver com todas essas questões que eu estou colocando. E isso casa perfeitamente com a ideia que hoje ainda está presente, que é a questão da escola sem partida. Porque, na verdade, não é uma escola sem partida, é a escola de um pensamento único, que é isso que está colocado nessas medidas. Além de ferir preceitos constitucionais, que garantem a liberdade de pensar, a liberdade de ensinar, a liberdade de fazer pesquisa, de divulgar o pensamento científico, de produzir ciência. Também vamos ter implicações disso na organização curricular, através da Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada agora no final do ano, para ser homologada. Por quê? Porque a Base Nacional Comum Curricular, ela tem como paradigma no pedagógico o modelo das competências. E há uma crítica muito grande de vários pesquisadores na área da educação a esse modelo de competência. Então, os pesquisadores da educação, eles vão dizer, a pegadogia das competências, ela vai se pautar na questão da discussão das competências, que são do mundo empresarial, é um conceito que é importado do mundo empresarial para o interior da escola. Ou seja, não faz uma distinção entre o que é uma empresa e o que é uma instituição de ensino, instituição de formação. Então, esse modelo de competência, ele vem desse mundo empresarial, e é introduzido com a sua lógica no interior da escola. É uma lógica que retira do conhecimento escolar a sua ênfase. A ênfase é deslocada do conhecimento para a mobilização de conhecimentos. Ou seja, são atitudes comportamentais que têm como foco esse modelo das competências. Nessa base nacional como curricular, também há uma hierarquização das áreas de conhecimento. Então, no lugar de você trabalhar os conhecimentos de forma articulada, de forma interdisciplinar, trabalhar as culturas existentes no interior da escola, você vai hierarquizar áreas de conhecimento. Quais são as áreas que são prioritárias dentro da base nacional como curricular? A língua, a linguagem e a matemática. E isso não é à toa, porque são as duas áreas que estão subordinadas à lógica das avaliações padronizadas. É a lógica do PISA, é a lógica dos exames padronizados no Brasil, do SPA-S, do SAEB. É a lógica de que é mais importante para a formação do indivíduo ele aprender matemática e língua portuguesa, do que ele compreender a realidade social, cultural e política do seu próprio país. Então, e desenvolver a questão da formação estética, a valorização da arte. A outra questão que está imbricada nessa discussão é a falta de aprofundamento sobre os itinerários formativos. Porque a nova organização curricular vai se dar a partir da BNCC e dos itinerários formativos. Os itinerários formativos voltados vai depender da disponibilidade que o sistema de ensino tem, o que não vai garantir aos estudantes, aos jovens, o acesso a todos os conhecimentos que são necessários para a sua formação. Ou seja, vai haver um rebaixamento cultural desse cardápio cultural que é ofertado aos jovens no nosso país. Não prevê também melhoria da infraestrutura nas escolas e a preparação dos professores. Ou seja, amplia a tua horário de trabalho, coloca a educação, a escola em tempo integral, mas não necessariamente garantindo as condições para que isso se realize de forma plena. que seja trabalhar dentro das escolas, uma educação integral, uma formação integral. A Base Nacional Comum Curricular também vai enfatizar o desenvolvimento de algumas habilidades, que eles vão chamar de habilidades socioemocionais ou habilidades não cognitivas. O que que é isso? Eles elencaram cinco fatores que são importantes para desenvolver na personalidade dos jovens. Extroversão, agradabilidade, conscienciosidade, neuroticismo e abertura à experiência. Ou, se você for analisar a agradabilidade e abertura à experiência, Se a gente pegar só essas duas habilidades, a gente pode fazer uma análise. Por que colocar essas duas habilidades? Porque ela casa perfeitamente com a desestruturação do mundo do trabalho, no sentido de não garantir a esse jovem um ingresso no mundo do trabalho de forma plena, no sentido de dizer para esse jovem que para ele ingressar não na visão do mundo do trabalho, mas na visão do mercado de trabalho, ele precisa ter competências que são definidas pelos empregadores, ele precisa ter a capacidade de se inserir nesse mercado, de permanecer nesse mercado e de mudar, inclusive, de atividade profissional de acordo com a estabilidade do mercado. Ou seja, e que ele é responsável por essa própria formação, por esse próprio desenvolvimento. Ou seja, não aponta nenhuma análise da conjuntura do que é o mundo do trabalho, não tem nenhuma reflexão sobre o desemprego estrutural em que o país passa, não tem nenhuma reflexão sobre como se organizam as relações sociais no mundo do trabalho, em uma sociedade capitalista como a nossa, baseada na competição, na exploração do homem pelo homem, na extração da mais-valia, etc. Então, é uma base nacional como um curricular voltada e evada pelos interesses mercantins. Também vamos ter implicação disso na questão financeira. Nós pegamos aqui alguns dados que saíram na mídia, né, de cortes no orçamento em 2019. Então, no diário oficial, no dia 29 de março de 2009, saiu que a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária de 2019, sofreu um contingenciamento. E a gente vai olhar onde aconteceram esses cortes. Na pasta do MEC, que passou de 23,6 bilhões para 17,7 bilhões, ou seja, a educação perdeu aí quase 6 bilhões, né, que poderiam ser investido na educação. Nós vamos ter corte aí no Ministério da Infraestrutura, onde ele vai perder 4,3 bilhões, no Ministério de Minas e Energia, onde ele perde 3,7 milhões, desenvolvimento regional 2,9 bilhões, ciência e tecnologia, que perde 2,1 bilhões, e cidadania, que perde 1,050 bilhão, né. Então, o que é que isso demonstra? Que essas áreas não são prioridades para o governo Bolsonaro, né. Que garantir direitos sociais, garantir educação, garantir saúde, garantir infraestrutura, garantir a geração de emprego, isso não é prioridade nesse governo. Então, assim, são ações que vão mostrar o caráter desse governo e tem implicações muito sérias para a escola pública. Então, eu acredito que nós, que trabalhamos no campo da educação pública e defendemos a educação pública gratuita de qualidade para a população, não podemos deixar de analisar essa conjuntura e de dizer claramente as medidas que estão sendo tomadas pelo governo Bolsonaro não são apenas por causa da incompetência técnica de quem está nesse governo. Isso faz parte de um projeto de classe, de desmonte da educação brasileira, de desmonte dos direitos sociais, né, de entrega do país às empresas estrangeiras e de, como o professor Emanuel diz, é um projeto mesmo de lesa pátria. Então, acho que esse é o ponto de partida para a nossa reflexão que eu acho que agora a gente deve abrir para o debate, para o diálogo, para a gente aprofundar essas questões que eu coloquei aqui inicialmente.